...no Tambaú Notícias, primeira edição. E nessas eleições, as mentiras foram usadas para tentar manipular resultados e confundir eleitores. As fake news atrapalharam o processo eleitoral, geraram discórdia e prejudicaram o pleito. Uma das histórias espalhadas foi a de que o voto em trânsito não seria possível no segundo turno. Mas não é bem assim, como nos mostra a Anny Gomes. Oi, João. Olha só, esse período eleitoral, esse processo eleitoral recente, agora que nós passamos, foi marcado por muitas fake news, as notícias falsas espalhadas principalmente através da internet. E agora, depois do último dia 7, domingo, dia da eleição do primeiro turno, surgiu mais uma fake news, que é a notícia, que é a história de que os eleitores não poderão votar em trânsito durante o segundo turno. Essa notícia é falsa, é mais um fake news. Mas o TRE esclarece alguns pontos. Acontece que houve um prazo que acabou no dia 23 de agosto, para que o eleitor pudesse fazer essa solicitação do voto em trânsito junto ao TRE. E aí, portanto, os eleitores que fizeram a solicitação no prazo estabelecido junto ao TRE, que foi o dia 23 de agosto, esses eleitores, sim, têm o voto em trânsito garantido. Tanto no primeiro turno, que foi agora no último domingo, quanto no segundo turno, que vai ser agora no fim do mês, no próximo domingo, dia 28. E aí, existem alguns pontos que eu acho importante esclarecer para a população. Por exemplo, o que é o voto em trânsito, né? É aquele procedimento permitido pela Justiça Eleitoral, onde os eleitores que não estão no seu domicílio eleitoral de origem, podem votar, sim, em urnas e em locais previamente instalados só nas capitais ou em grandes municípios, municípios que têm aí mais de 100 mil habitantes. Para quais cargos é possível votar em trânsito? Bom, se esse eleitor, ele está fora da sua unidade de federação, ou seja, tanto do seu estado quanto da sua cidade, onde vota, ele só vai poder votar para presidente. Mas se ele está no seu estado, mas em outra cidade, aí sim ele poderia, no caso do domingo passado, ter votado aí em todos os cargos. João Tiago. Outra dúvida que sempre surge nessa época é sobre as justificativas. O repórter Daniel Lustosa conversou com o secretário da Tecnologia da Informação do TRE, José Cassimiro Júnior, sobre isso. Qualquer unidade eleitoral do estado da Paraíba e 16 sessões que serão instaladas aqui na Orla Marítima ali para facilitar a vida dos turistas e não haver concorrência com os eleitores. Rapidinho, os preparativos para o segundo turno já começaram? A gente já começa a geração de mídias depois de amanhã, dia 10, dia 10 e 11. Na semana seguinte é a preparação das urnas e na outra semana já o transporte para os locais de votação. A gente vai mudar um pouquinho de assunto. No segundo bloco a gente volta a falar sobre as eleições. Por quê?